porque assim, eu terminei meu segundo grau aos 22 anos no ensino médio eu terminei aos 22 anos, eu passei 3 anos na oitava série e tal sério, assim, aí o pessoal fala como assim, cara, assim e eu, tipo assim, vim lá do sertão da Bahia, lá no interiorzão e tal e não estudava, não tinha cultura de estudar eu trabalhava na roça desde 7, 8 anos trabalhava em feira pública, vendendo frutas e tal, sair de casa aos 15 anos trabalhar no açougue e tal, e não estudava eu quero dar esse exemplo pra gente entender a questão da educação qual mudança que pode ser tão violenta e tão rápida e eu trabalhando em açougue público eu morava em Euclise da Cunha numa cidade próxima onde eu nasci eu trabalhava sozinho e tal como eu falei, passei 3 anos na oitava série, nesse período que eu morava sozinho, acordava 3 horas da manhã ia trabalhar, chegava 3 horas da tarde pra fazer comida, aos 15, 6 anos criança, cara ia pra escola e nunca concluí o ano letivo aí fiquei 3 anos na oitava durante esse período a minha percepção é que as pessoas que estudavam tinham condição de vida boa eu falei, cara, eu quero fazer isso eu quero ter uma vida legal assim, pô, os caras falam legal chega aqui, tem um comportamento diferente como achar os estudados isso já com 20 anos os estudados e tal eu vou fazer isso agora como eu vou fazer isso? eu vou vender o que eu tenho que eu já tinha uma banca de carne lá no açougue tinha umas duas e duas cidades tinha moto vendi tudo falei, agora eu vou só estudar caramba só que assim, meus pais não tinham condições de me ajudar cada um ganha um salário mínimo pra 4 filhos não tinha condições só que eu juntei o dinheiro e falei, vou estudar a partir daquele momento aí concluiu o ensino médio aos 22 anos eu falei, vou só estudar não sei como eu sempre boto eu não sei como mas eu sei o que eu vou fazer só sei que vai ser assim imagina, eu tenho 39 anos com 22 anos eu concluí o ensino médio aos 39 anos o que? 17 anos 17 anos da questão da importância do ensino da ciência eu transformei ele naquele menino que tipo assim qual o futuro que eu tinha em minha vida? muito bom você ter trabalhar da dignidade primeiro da dignidade ao homem ou à mulher a criança não é dignidade né? a criança não tem que trabalhar mas enfim tem que estudar e aí sai daquela situação e poxa eu fiz graduação fiz mestrado doutorado depois de PHD fiz 3 pós-doutorado fui estudar em Oxford a maior universidade do planeta Suíça só que isso é uma é uma mudança assim violenta em minha vida e que aí acaba afetando todo mundo aí meu irmão mais novo já veio também no mesmo caminho fiz PHD aqui na USP fui estudar na Universidade de Colômbia Nova York trabalhando com o pessoal da NASA aquele trabalho de referenciamento mas que doideira você tinha uma coisa você já tinha uma fonte de renda estabelecida e você vende tudo pra apostar no estudo isso é maravilhoso cara é mas também é forte mas e a porque todo mundo cai em cima de você você tá maluco é claro é óbvio você foi totalmente contra contra a a ideia de que não ele já tá pagando as contas né? sim tinha morte em minha casa já tem sua casa caramba esse foi o primeiro passo mais importante em minha vida o segundo foi voltar à Suíça porque quando você acha você tá quando eu falei de quebrar o contrato na Suíça todo mundo cai em cima de mim você é maluco você tá morando você tá num apartamento e morando de frente aos Alpes Suíças eu falaria se eu te conhecesse eu falei você tá maluco tá maluco vai voltar ao Brasil na pior fase é cara eu também sempre ponho isso na minha cabeça e aí as pessoas próximas de mim cara no Brasil você não vai ser nada só a gente sabe né o que a gente o que a gente quer e o que a gente assim eu sempre brinco cara a gente tem que fazer algo que tem significado é eu também acho que a gente tem que fazer 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 alguma mudança né já tem tanta coisa ruim no mundo a gente tem que trazer alguma coisa boa e foi aí onde eu falei cara eu vou embora ela queria me matar falei cara tipo assim aí o pessoal o chefes e tal cara você não vai ser nada no Brasil cara você não vai ser nada não tem como você tava solteiro lá na Suíça tava e ela foi me buscar é e ela não falou também não falou fica aí vamos ficar aqui ela tava meio se você quer voltar chocolate suíço né a gente vai vamos vamos subir os Alpes vamos aproveitar mas é maior do que a gente e essa sacada de lá de de Oclise da Cunha você tem que você tem que ter muita convicção do que você vai fazer e saber que você vai enfrentar as pessoas mais próximas de vocês pai mãe irmão todo mundo vai ser contra claro todo mundo é a favor quando a gente consegue tudo é depois é todo mundo é eu te apoiei desde o princípio todo mundo apoia desde o princípio mas na ação você tem que ter todo mundo vai ser contra todo mundo mas tô falando mesmo quando eu falei pro meu pai minha mãe que eu ia estudar você tá maluco gastar dinheiro pra estudar eu falei cara eu vou eu vou pagar uma escola particular e aí eu estudei só o terceiro ano numa escola particular porque eu já tinha juntado um dinheiro aí fui pra escola particular eu com 21 anos e a molecada com 16 eu falei cara não tem outro caminho cara acho que é a educação que eu vou fazer isso mesmo vou ter um trabalho legal e tal educação salva isso salva tipo assim isso muda o planeta completamente o meu exemplo é só um a gente sabe incontáveis o que a gente perde de cabeça de crânio nessas comunidades lá no sertão é fora do sério e aí quando você fala quando você corta investimentos em tecnologia veja o meu exemplo hoje hoje eu que lidero a pesquisa eu recruto pessoas pra fazer pesquisa ô Vilela se você tem tem se eu tenho bolsa de pesquisa se o meu projeto tem bolsa de pesquisa eu posso escolher os melhores claro mas se eu não tenho eu vou escolher quem tem condições de se manter só estudando sem trabalhar é verdade não necessário aí você vai continuar a voltar ao que era antes só se torna doutor só se torna PHD quem já tem grana quem tem grana e aí você essas pessoas vão continuar bem de vida mas a sociedade não vai ficar muito restrito então assim se a gente não pensa de uma forma mais ampla para além do básico nós vamos conseguir isso vamos conseguir aquilo se não pensa num projeto mais amplo vai continuar a mesma coisa não tem como ou tem essa atitude individual como eu falei esse negócio de Euclides da Cunha foi que eu tava Euclides no sertão foi algo que eu falei cara eu vou fazer eu não sei o que vai dar mas é que vai dar certo você tá falando isso